Pra extrair o máximo de energia possível, eu tô tentando ficar mais forte. É, eu tô exatamente no lugar onde eu finalizei o primeiro vídeo. Claro, com algumas mudanças, como que as salas estão começando a ficar cada vez melhores. Em questão de beleza, né? Porque de tecnologia não tem faz nada. Mas o laboratório continua em obra, mas aqui já na parte dá pra perceber claramente mudanças no chão, nas paredes e... Não mudou nada nessa sala aqui. Mas claro que uma pesquisa sobre um pack de barras de nitrite consiste praticamente... Consiste praticamente eu ficar mais forte. E esse ficar mais forte é o quê? Literalmente extrair a energia do Nether armazenada nas barras. Pra isso eu preciso da minha máquina que vai fazer isso. Eu tenho que construí-la ainda nessa sala. Mesmo que a sala esteja praticamente toda improvisada, sem nenhuma segurança. Beleza, sistema montado e agora é a hora. Tá na hora de finalmente ativar e... Mas antes eu preciso das barras de nitrite. Ok, com o pack de nitrite na mão. Agora é só colocar ele no sistema. Pra nitrite no sistema. Ativa a alavanca. Desliga a alavanca. E agora... Mano, o processo foi tão forte que crashou o servidor, velho. Oxi. Pô, cadê minha chu... Ah, tá. Provavelmente esse experimento acabou não dando certo. Inclusive, as netherites sumiram. Deve ser porque tá tudo em obra. Ou seja, não tem nada preparado. Não tem nada pronto. E não tem nada preparado. O objetivo desse vídeo vai ser finalizar completamente a descia. Isso é preciso de material. Mas enquanto isso, bora terminar algumas coisas que eu tenho pra fazer aqui. Ok. E só olhando aqui por fora dá pra saber fácil que... Aqui não tá nem um pouco pronto. E bem, primeira coisa eu quero melhorar aqui fora. Claro, porque além de ser muito feio... É isso aqui com um cara realmente de uma área 51. De algo perigoso e algo muito poderoso. É pra isso que eu preciso do bloco do chão. E dá pra perceber que é arenito. Obviamente que é arenito. O arenito tem um craft. Só que esse craft não é a melhor coisa a se fazer. É mais inteligente. Eu vou cortar ele direto. E você me pergunta onde eu vou pegar ele. Nos desertos, normalmente, tem uma camada de arenito por baixo da areia. Se você viu o episódio 21, você sabe que eu fui atrás de um camelo. Que fica numa vila. E essa vila fica no deserto. Ou seja... Eu sei o que fica no deserto. Então já bora pra lá. Primeiro eu tenho que parar aqui em casa pra buscar uma shocker box. Epa. Que isso, velho? Por que tem redstone aqui? Tá, eu não faço ideia por que tem redstone jogado aqui. E agora eu fui no deserto buscar areia. E agora chegando no deserto é a hora de finalmente escavar e adquirir os arenitos. Então já bora lá. Porque eu não vou pegar os meus caras. E agora eu tenho que tomar as minhas. E agora eu vou pegar uma camada de giờ. E agora eu vou pegar os meus caras. E agora eu vou pegar o outro aparelinho. E agora eu vou pegar os meus caras. Então eu vou pegar o outro lado. E agora eu vou pegar os meus caras. Agora é hora de pegar um pouco de areia. É, com tudo isso eu acho que já tá bom e tá na hora de ir embora. Mas antes de eu voltar pra descer, eu precisava parar em casa pra recuperar minha picareta, minha pá e algumas coisas. Porque senão, esses equipamentos iam jogar no Vasco. Ok, eu cheguei agora aqui e tá na hora de finalmente começar a construir. Música Porém, eu precisava construir a pista de pouso e decolagem, então eu comecei a abrir um espaço pra poder quebrar e construir a pista. Música Música É, com quase tudo finalizado, faltando apenas essa parte do canto, que eu não uso muito ela, mas eu quero ter tudo completo. Agora eu preciso construir a pista de pouso, que é também a pista de decolagem. Música Eu não sei se isso é muito seguro. No caso das construções, eu vou precisar de concreto cinza, concreto branco e concreto cinza claro. Eu acho que é só isso. Mas, eu fui inteligente e quando eu fui lá no deserto, eu já trouxe uma caixa cheia de areia e cascalho. Eu só preciso dos corantes, que eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho não. Bem, a primeira coisa eu vou fazer aquelas tetas de sempre. Colocar uma plataforma aqui embaixo, no caso feita de alguns blocos, meio aleatórios. Mas, é pra colocar o pó de concreto. Eu não vou perder tempo transformando, quebrando o concreto. Eu vou colocar logo direto. Música Agora que eu coloquei os concretos brancos, bora colocar o cinza. Que vai ser a parte principal, que vai preencher totalmente areia. Música 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 Ficou a pista de pouso praticamente finalizada. Agora, eu só tenho que dar uma ajeitada aqui do lado de fora. Como fazer... Alguns caminhos com as luzes. Dá um pouco mais de atenção na parte de dentro. Vem que a parte de dentro já esteja quase toda pronta? Sim. Primeiro eu vou ter que tirar esse beacon daqui. Bem, agora eu tenho que pegar um pouco de lanterna do mar. E como tem um templo do mar aqui do meu lado, vai ser mais fácil. Não é? Na verdade, é bem complicado. Enquanto eu não faço uma farm, eu tenho que ficar matando os bichos. E por que o mapa bugou, eu não sei. Música Música Tudo praticamente quase finalizado, faltando trocar apenas algumas coisas, porque eu preciso de mais colorantes. De considerações de considerações finais, praticamente tudo finalizado, com todas as eliminações prontas, o concreto quase totalmente finalizado. E agora falta apenas finalizar algumas coisas, como o laboratório está quase finalizado, mas é que a sala está começando a pegar forma e eu tenho que refazer o experimento. Ou pelo menos tentar fazer ele dar certo, porque a doutora amiga sabe que não deu muito certo. Mas foi isso, esse foi o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos muito perto de alcançar 4 mil inscritos, então por favor, deixa o like e se inscreve. E até o próximo vídeo, fui!